Muito bem, eu sou o vereador Everaldo Fogaccio e hoje estou aqui com o presidente da EUDUR, Gustavo Beltrame, onde na última segunda-feira estive ali no complexo do Jardim Santana, ali perto do Poço Policial, onde ouvimos demandas dos atletas que praticam atividades esportivas durante a noite e hoje eu estou trazendo esse documento aqui pedindo as lâmpadas LED, ali os refletores, e o secretário vai falar para a gente o que vamos fazer lá no local. Bom dia, bom dia vereador, bom dia a todos. Realmente nós estamos fazendo essa substituição de LED na cidade como um todo, determinação do prefeito André Chaves, e os campos de futebol, como o vereador Fogaça é um incentivador do esporte, dessa pelada aí nos bairros, já fizemos alguns campos para ele, e agora vamos fazer esse tamanho do Jardim Santana, assim que chegar nossos refletores de LED modernos, com eficiência e muita durabilidade. Tudo bem pessoal, a previsão é para o lápis do dia 20, então é muito rápido, eu falei para vocês que a EUDUR e outra secretaria do município de Porto Velho são gente fina aí com os bairros de Porto Velho, estão trabalhando realmente, a Câmara Municipal também ajuda também, aprovamos na última semana aí, o empréstimo aí, para poder comprar a lâmpada LED e trocar em todo o município de Porto Velho. Fala um pouquinho mais sobre como que está esse cronograma de trabalho aí, secretário. Foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, como o senhor próprio disse, um pedido nosso da EUDUR juntamente com a Prefeitura de Porto Velho, esse é um sonho antigo nosso, da Prefeitura, de a gente substituir as lâmpadas comuns, essas lâmpadas que estão na cidade hoje, por LED. Logo que o prefeito entrou, em 2017, ele tinha uma escolha a fazer, ou iluminar a cidade como um todo, como ele fez, saiu de 23 mil pontos, aproximadamente 80 mil pontos de iluminação, realmente transformou a cidade. E naquela época a LED era muito cara ainda, uma LED naquela época custava mais de 2 mil, 3 mil reais. Agora com a modernidade, com as novas tecnologias, o custo diminuiu um pouco, nós conseguimos agora esse financiamento, estamos trabalhando junto com a CEMFAS, a Secretaria da Fazenda, para pegar esse financiamento junto ao Banco do Brasil, as instituições do Banco do Brasil, Banco BNDES, Caixa Econômica, para adquirir as novas lâmpadas, as novas luminárias e substituir a cidade como um todo. Mas antes disso, vereador, nós estamos fazendo a substituição com recurso próprio, com as economias da Endur, com o repasse da Prefeitura. Já substituímos, em 2022, 10 bairros na nossa capital, e em 2023 já estamos com 6 bairros. Então no total 16 bairros já de 100% LED. O primeiro bairro substituído foi o Criçal da Calama, 1 e 2, que graças a Deus está um dia, está muito legal, o pessoal está muito satisfeito. Muito bem, isso aí é um trabalho da Prefeitura de Porto Velho, um trabalho que eu, como vereador do município, venho elogiar o trabalho da Endur, porque não escolhe filiação partidária, atende a população, no modo geral, atende a Câmara Municipal, os 21 vereadores, e com certeza esse trabalho tem que continuar e está continuando no nosso município. Um abraço, vereador Fogaças, trabalhando em prol do nosso município. Um abraço, vereador Fogaças, trabalhando em prolifício.